O plantão 24 horas é da Drogaria Líder Saúde, que fica na Avenida Rui Barbosa, 105 no centro. Telefone 3214-8881. Também a Drogazil, que fica na Praça José de Rezende Paiva, número 40, também no centro. Telefone de contato 3214-4996. Aberta até as 22 horas, a Drogaria Americana, que fica na Avenida Francisco Navarra, 400 no centro. Telefone 3214-6307. A Drogaria Bom Pastor, que fica na Praça Prefeito José Braga Jordão, 231, no bairro Barcelona. Telefone 3215-90. E a Drogamig, que fica na rua Orminda Vasconcelos, 385, no bairro Vila Floresta. Telefone de contato 3015-8603.